Uma reserva tem 170 viados. A população de viados tem vindo a aumentar a uma taxa de 30% por ano. Escreve uma função que indica a população de viados, P de T, que haverá na reserva dentro de T anos. Vamos pensar um pouco nisto. Como sempre, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Então, vamos lá ver o que é que significará P de zero. P de zero é a população inicial de viados, a população no tempo zero. Isso nós sabemos. São os 170 viados que a reserva tem inicialmente. Agora, vamos lá ver quanto é P de 1, que é a população passado um ano. Ou seja, é a população original, 170, que aumenta a uma taxa de 30% ao ano. Então, será 170 mais 30% de 170. Então, posso escrever 30% vezes 170. Ou também podemos escrever antes assim. 170 mais 0,3 vezes 170. 30% em número decimal é 30 centésimas ou 3 décimas. Ou ainda posso escrever assim. Se colocar 170 em evidência, fica 170 vezes 1 mais 0,3. Que é o mesmo que 170 vezes 1,3. E vale bem a pena prestarem muita atenção a isto. Porque vão vê-lo muitas vezes quando há crescimentos percentuais. Quando lidarem com funções conspoentes. Se o crescimento, quando há um crescimento de 30%, significa que mantemos o 100% que tínhamos antes e adicionamos mais 30%. Portanto, multiplica-se a quantidade original por 130%. E 130% é o mesmo que multiplicar por 1,3. Se o crescimento é de 30% ou de 3 décimas, multiplica-se a quantidade original por 1,3. Então, vamos usar esta noção neste exercício. Qual será a população ao fim de 2 anos? Começamos o segundo ano com a população com que acabámos o primeiro ano. Ou seja, 170 vezes 1,3. Ao longo desse ano, haverá um crescimento de 30% novamente. Então, se há um novo crescimento de 30%, é o mesmo que multiplicar outra vez por 1,3. Ou então, isto é o mesmo que dizer que isto é igual a 170 vezes 1,3 ao quadrado. Já devem estar a perceber o que é que vai acontecer. Se quisermos escrever uma função p de t genérica, se quisermos escrever uma função p de t genérica, temos de escrever o valor inicial no ano zero, 170 e multiplicamos isso por 1,3, o número de vezes correspondente ao número de anos que tiverem passado. Ou seja, elevado a t. É que a cada ano há um crescimento de 30% que matematicamente é equivalente a multiplicar por 1,3. Então, após 100 anos, por exemplo, seria 170 vezes 1,3 elevado a 100. Amém. Obrigado.